Oi, boa noite pra você que tá com a gente aqui na RedeTV, você que acompanha também pelas redes sociais da RedeTV e da Caixa. Estamos ao vivo aqui no Espaço da Sorte em São Paulo e agora tem sorteio da Quina, concurso 5.954. E o prêmio principal é de R$ 1.313.837,11. Se você fez a sua aposta, então ela em mãos agora, vamos acreditar na sorte e torcer. Deixa eu apresentar pra vocês as auditoras populares que já participaram aqui dos procedimentos prévios, preparando os globos e agora vão validar também os sorteios da noite. A Márcia Pereira e Maria Oliveira, boa noite. Obrigada. E agora sim, tudo pronto, primeiro globo carregado. Aqui ó, suporte carregado com 80 bolas, numeradas de 01 a 80, onde serão sorteados 5 números. Bolas posicionadas, valendo! Já temos a primeira bola sorteada, que é o número 42. Mais de um milhão de reais é o prêmio hoje. Segundo número, 49. Esse é o concurso 5.954 da Quina. A terceira bola já tá aqui, e é o número 60. Esse é o número 13. Faltando apenas uma bola, é o globo girando, você acreditando na sorte. E a última tá aqui, e é o 71. Então, conferindo as dezenas sorteadas na Quina de hoje, 42, 49, 60, 13 e 71. As auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Detalhes desse sorteio daqui a pouquinho no site oficial da Caixa. Obrigada pela companhia, uma excelente noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho